Sai do meu caminho, se você continuar tentando me atrapalhar, eu tiro o Miguel de você de vez. Você viu a Estela? Por quê? Ela fugiu. Passa essa bolsa, dona! Passa a droga, se eu for senão eu te mato! Mata ele! Cabo com o Marcelo! Cleber, solta, eu quero ir embora! Eu quero ir embora! Me tira daqui, Cleber, pelo amor de Deus, eu quero ir embora! Me tira daqui! Cleber! Cleber! Me tira daqui! Me tira daqui! Me tira! Para daí, animal! Se não, eu te mato! Não, Lucas, por favor, atira, não, cara! Volta aqui, seu animal! Me ajuda! Miserável! Não! Ai, ai, ai! Você tirou na minha mão, Lucas? Ela teve coragem de dizer na minha cara que ela comprou essa tal testemunha pra me acusar! Aquela mulher não presta! Não presta mesmo, não vale nada! Com aquela cara de boazinha, com aquele jeitinho de anjo, ela enganou todo mundo! E a tabaca, vamos lá, entra aí! Regina! Me ferrou, doidão! Ela fugiu! Cala sua boca! Fica aí! Não vai escapar de mim, não, maldita! Depois que você saiu, Francisco, a Patrícia ficou muito mal! Inclusive, o leite dela secou e o Miguel não conseguiu mamar! O quê? A Patrícia tá expondo o meu filho! Não, Francisco! Claro que não! Ela ficou desesperada! Isso é natural, você não acha, não? Dá um recado pra Patrícia! Fala pra ela que se ela continuar com essas insanidades expondo o meu filho, eu peço a guarda do Miguel! O quê? Eu tô falando sério! Eu tiro o Miguel da Patrícia! Lucas, não! Não! Eu tô falando sério! Eu tô falando sério! Eu tô falando sério! Regina! Jarará que errada. Droga. 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 Me olha, me toca, me faz sentir Que é hora, agora, da gente, da gente É mentira! Você não fez aquilo pra proteger o meu irmão coisa nenhuma. Você queria era ferrar a minha missão pra sobrar mais dinheiro pra você. E também matou Augusta. Nem vem. Eu não matei ninguém. Por favor, gente. Por favor, se acalmem. Vocês todos mentiram sobre o óleo de vocês. Ninguém aqui conseguiu provar onde estava na noite que a dona Augusta foi assassinada. Essa é boa. Vai me acusar agora, Jorge. Você que me acusou, Severino. Só tá me defendendo. Eu não vim aqui ouvir a acusação de ninguém, não. Se não quisesse ouvir, não tivesse vindo. Meu irmão, eu só vim porque o Guilherme disse que todo mundo tinha que estar aqui pra poder a votação ser válida. Só por isso. Porque está no pacto. Qualquer dúvida sobre as missões, o bolão se reúne e vota. A decisão, seja ela qual for, tem que ser da maioria. Olha, eu trouxe aqui uma procuração da Marisette. Como vocês sabem, complicou um pouco aquela torção do pé dela, né? Ah, tudo bem, Zé. Todo mundo concordou, você poderá responder pela Marisette sem problemas. É, Guilherme, eu também só vim aqui por causa disso. Tô aqui, mas a minha cabeça tá lá com o Elton na clínica. Ô, Carlos, eu fiquei sabendo e... Pô, eu sinto muito, cara. O que você precisar, pode me chamar, pode falar comigo. Eu gosto muito do Elton e tô torcendo pra ele se livrar desse vício, tá? É, pode contar comigo também, Carlos. Acho que num momento sério como esse, todos nós devemos esquecer as nossas diferenças e ajudar a tirar o rapaz desse inferno em que ele se meteu. É muito triste a gente ver o Elton envolvido com crack. Mas, Carlos, com certeza, ele fazendo o tratamento, ele vai se libertar dessa droga. Tudo que eu queria na minha vida, Francisco. Eu daria todo o dinheiro que a gente ganhou nesse prêmio pra livrar o Elton dessa droga. Ô, Carlos, você vai ver, ele vai conseguir sair dessa. Com certeza. Deve ser a Margarida, deixa eu abrir a porta. Ainda bem que ela chegou. Vamos acabar logo com isso. Boa noite, gente. Péssima noite. Então, Guilherme, podemos começar a reunião? Podemos, sim. Como vai, Margarida? Mais ou menos. Menos alguns quilinhos, né? Bom, como representante legal do pacto, eu inicio a reunião. Sentem-se, por favor. Muito bem. Como todos sabem, a Margarida fez uma lipoaspiração na Bolívia. Quis passar a perninha na gente, né, meu bem? Não foi por mal, Jorge. Eu juro. E está muito claro nos termos do pacto que ela não podia usar de nenhum método cirúrgico pra emagrecer. A Marisette mandou avisar que se ela vacilou, ela está fora da divisão do dinheiro. É, na teoria, ela estaria assim. Mas, ela tem uma proposta pra vocês. Proposta? Coisa boa não deve ser. Calma, gente. Calma. Vamos ouvir, tá? A Margarida está disposta a engordar novamente os quilos que ela perdeu com a lipoaspiração. E depois que ela conseguir engordar, ela vai tentar emagrecer honestamente até o fim do ano pra que ela, dessa forma, cumpra com a missão dela. Como assim? Como assim? É, ela está pedindo um voto de confiança em nome da antiga amizade de vocês. Eu errei. Tá, eu sei que eu errei. Mas foi o Elton que me obrigou a fazer essa besteira. Não é justo. Não é justo ficar sem a minha parte na segunda metade do prêmio. Por favor, Severino, fala com eles. Ô, Margarida, nós estamos aqui pra decidir isso. Vocês me conhecem há muito tempo. Não é possível que vocês achem que eu não mereço uma segunda chance. Todo mundo erra nessa vida. Quem é que nunca errou aqui? Margarida, olha só. Errar é uma coisa. Fazer uma falcatrua é outra. Se o Severino tivesse descoberto a tua farsa, você ia estar enganando todo mundo até agora. Mas eu preciso, Zé. Eu preciso muito desse dinheiro. Gente, todo mundo sabe aqui que eu me ferrei com a empresa de Quintinhas. Eu fui enganada explorada pelo Elton. Por favor. Em nome da nossa amizade. A amizade do pessoal do Bolão não existe mais, Margarida. Agora é um acusando o outro de ser o assassino, de ter se vestido de palhaço. É um torcendo pra que o outro não cumpra a sua missão. Fale por você, Carlos. Eu não sou assassino e também não fico torcendo pra que os outros não cumpram sua missão. Por favor, gente. Por favor. Não vamos voltar a discutir. Vamos nos concentrar no assunto da reunião. O que se coloca aqui é vocês querem dar uma nova chance à Margarida ou ela está fora do Bolão sem direito ao dinheiro da segunda metade do prêmio. Pra onde eu vou? O que eu faço, meu Deus? aqui, isso é um bom dia Não vai, ah. Obrigada. Moço, por favor, moço, será que isso dá para enterrar o dinheiro da passagem? Por favor, só um trocadinho, enterrar a passagem, moço. Egoísta, nojenta. Minha senhora, por favor, moço, trocadinho, por favor, vem trabalhar. A minha patroa não estava em casa, eu andei o dia inteiro, sabe? Por favor, moço, peraí, moço. Moço, moço. Mas que gente mesquinha. Moço, eu vim trabalhar hoje o dia inteiro. Quem vota primeiro? Vamos, gente, vota alguém aí. Quem se habilita? Gente, por favor, me dá uma chance, por favor. Tá bom, eu voto. Não aceito, não concordo com isso. A Margarida errou, perdeu, tá fora. O que é isso, Jorge? É só para você não precisar me matar, é isso? Eu não sou o palhaço assassino. Eu realizei minha missão e eu penei muito para conseguir. Você acha que foi fácil montar aquele estúdio lá? Reformar, reformar tudo, equipar, treinar o pessoal dia após dia? Só que eu vou realizar minha missão também. Eu vou engordar de novo, eu vou emagrecer honestamente, por favor. Não tem essa, Margarida. Você errou, acabou, perdeu. É você que devia estar fora da votação. Tá porque tá na cara que foi você que matou a dona Augusta. Gente, gente, por favor. Nós não precisamos nos exaltar. Ô, Margarida, a votação é assim mesmo. Cada um tem que respeitar o que o outro pensa a respeito. O que é isso, Severino? Vai dizer que você tá do lado do Jorge também? Que você também não me aceita, é isso? Não, não, eu não acho certo. O pacto é muito claro. Não cumpriu, não levou. E eu achando que era o Jorge. Mas foi você, né? Foi você que matou a dona Augusta. Você que é o assassino. Olha quem fala. Você é muito mais suspeita do que eu, Margarida. Mulher de bandido, trambiqueira. Fez a liposperação, por que que isso? Gente, para, para. Sem briga, assim não tem condições. Concentra na votação. Vamos lá. Por enquanto, são dois votos contra a Margarida. Gente, me ajuda, por favor. Você, Francisco, o que pensa sobre isso? Eu não acho nada saudável. Mas eu não me importo de você comer e depois emagrecer outra vez. Agora, Margarida, você tem que fazer isso com acompanhamento médico. Obrigada, Francisco. Obrigada. É nas suas horas difíceis que a gente vê realmente quem são os nossos amigos. Carlos, você? Eu acho que eu também não me importo, não. Margarida pode continuar no pacto. Eu só duvido muito que você vai conseguir engordar e emagrecer agora do meio para o final do ano. Obrigada, Carlos. Obrigada, mas eu tenho que tentar. não é a minha única chance? A não ser que esse pacto caia. Na verdade, pela primeira vez, eu me sinto arrependido de ter feito esse pacto. Pois é, gente. A gente devia rever esse pacto. Porque se a Margarida vai se livrar da obrigação dela, podia livrar todo mundo também. Peraí, o que é isso? Vocês estão malucos? Vocês ficaram loucos? Depois de tudo que houve, das pessoas que a gente perdeu, não, não tem volta agora, não. Eu tô com o Jorge. Explodiram o meu restaurante, o Belmiro morreu. Agora é uma questão de honra. Peraí, 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 que você nem cumpriu a sua missão ainda. Você nem viajou com seus filhos, Severino. O que é isso? Olha aqui, ó. Depois que a gente ganhou, eu tentei muito derrubar esse pacto. Ninguém concordou comigo, tá? Agora não vem com esse papo torto, não. Peraí, calma, Jorge, calma. Não precisa se exaltar. Vamos voltar à votação, senhores. Por favor. Bom, então vamos lá, gente. São dois votos contra e dois votos a favor da Margarida. José, você que tem a procuração em nome da Marisete pra votar por ela, dê o seu voto de Minerva. Voto de quê? Como é que é? De Minerva ou Guilherme? Não, não. O que é isso? Não, José, José. O voto de Minerva é como chamam o voto que decide o resultado quando a votação está empatada. Ou seja, José, é você que desempata. Tô ver. Calma, gente, que eu ainda não me decidi, porque eu tenho que pensar com a cabeça da Marisete. Não, não, não. Peraí, José, peraí. Você mesmo disse que era contra ela ter uma nova chance? Severino, pelo amor de Deus, não coloca pilha contra, por favor. Eu não tô colocando pilha contra, não, Margarida. Eu só tô repetindo o que o José disse no início da reunião aqui. Ok, José, por favor, o seu voto. Bom, eu acho que a Marisete, quer dizer, eu não acho, não. Eu tenho certeza que a Marisete votaria contra. Você tá fora, Margarida. Seu cínico, seu golpista, seu safado, você e a Marisete são dois safados, dois golpistas. Opa! Conceição! Opa, para com isso, me respeita. E respeita a Marisete. Votação é votação. Ninguém mandou você trapacear, não, Margarida. Quer saber? Eu quero que todos vocês se danem. Tá um bando de golpistas, todo mundo querendo ficar com a minha parte do prêmio. Margarida, golpista é você que emagreceu fazendo lipoaspiração. Votação é votação, Margarida. Não vem se fazer de coitada, não. Tá bem claro no pacto que você tinha que emagrecer sem intervenção cirúrgica. Vocês estão ferrando com a minha vida. Tudo isso por quê? Por ganância e ambição. Se fosse o contrário, eu duvido que você ficasse a nosso favor. Peraí, gente. Deixa eu só falar uma coisa aqui. É... Então, vocês têm certeza de que vocês não vão dar uma nova chance para a Margarida? Deixa, Francisco. Deixa. Tudo bem, vocês vão ter o que vocês merecem. Tá ameaçando a gente, Margarida? Vocês vão pagar caro pelo que vocês estão fazendo comigo. Eu não tenho medo das suas ameaças, não, Margarida. Vê se ver que você teve um excelente professor, o Elton. Eu jogo claro, Severino. Já você? Fica aí, posando de bom moço, né, de santinho. só que você também não tem o álibi pra noite da morte da dona Augusta. Tá louco pra ficar com todo o dinheiro só pra você, né? Pode me acusar o quanto você quiser, Margarida. Eu não sou o assassino. Agora você pode muito bem ter matado a Augusta. Margarida, quem trapaceia do jeito que você trapaceou é capaz de qualquer coisa. É bom saber que você pensa assim, Zé. Mas vocês vão ter o que vocês merecem. Eu vou me vingar de todos vocês. Ah, não fala isso, Margarida. Falo e faço. Custava ter dado uma nova chance pra ela? Custava. Pra mim, foi ela que matou a dona Augusta. Você tá louco pra jogar tua culpa pra cima de outra, né? De novo isso, meu irmão? Você também pode ter matado a dona Augusta. Pois é, Francisco. O policial falou que teria dado tempo de você ter matado ela e depois ter ido pra casa da dona Nelice. E você, Severino? Nem álibi tem pra aquela noite. Você quer falar o quê? Não, 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 não. Deus lhe pague, moço. Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 5, 50, 6, 50, 6, 70, 1 centavo era melhor não dar né? 8,25. 8,25. Se tentar me roubar eu te mato, te atiro no lixão! Passa daqui, passa! Meu dinheiro. Meu dinheiro. Não é que eu esteja acusando alguém. Eu só acho que a gente poderia ter dado uma nova chance pra Margarida. É simples assim. Peraí meu amigo, eu discordo. Cada um vota do jeito que quiser. Além do que, ela pode muito bem ser assassina. Ia enganar todo mundo com essa história de lipoaspiração aí. É bem mais provável que seja você, Jorge. Em termos de trapaça, a Margarida perde muito em vista do que você já aprontou. Olha aqui cara, eu não vou mais discutir com você. Quer desconfiar de mim, desconfia. Eu só agi pensando no teu bem, cara. No bem? Qual foi o bem que você fez? Fala, Jorge. Qual foi o bem que você fez pra Augusta? Pro Ivan? Olha aqui cara, pensa o que você quiser, faz o que você quiser. Agora, se submeter uma lipoaspiração na Bolívia, isso pode. Tudo bem, né? O Jorge tá certo, Francisco. Tá todo mundo se empenhando pra cumprir a sua missão. Quem joga sujo tá fora. Então o Jorge também tá fora. Porque ele tentou atrapalhar minha missão e gastou bastante dinheiro com isso. Tenta me tirar do pacto. Tenta pra tu ver. Jorge, Francisco, vamos encerrar as acusações por aqui? Já foi um festival de dedo na cara de ameaças, por favor. Ô Guilherme, a verdade é que existe um assassino entre nós. E isso não tem como negar. Isso é muito sério. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Mesmo com todos os álibis falsos, todas as suspeitas, pode muito bem ter sido uma outra pessoa fora daqui que matou a dona Augusta e não um de vocês. É um de nós sim, Guilherme. Quem matou o Ivan foi um do bolão. Tá morto. Não tô acreditando. O nosso pesadelo acabou. Esse aí não ameaça mais ninguém. Cobre o corpo dele, por favor. Gente, pode falar quem foi. Fala, gente. Quem foi? Quem fez isso? E ele tava vivo agorinha mesmo. Eu não fui. Mas bem que eu queria. Não olha pra mim, não, gente. Seja lá quem for que deu um fim a esse traste. Ele bem que mereceu. Pois é, viu, gente? Tá fácil, não. Cada hora eu penso que foi um. Eu só não desconfio do meu amigo Francisco. Pode muito bem ser ele. Também não tem álibi nenhum. Ele pode ser parceiro da dona Regina desde o começo. Dobra a tua língua pra falar de mim. Um assassino. Um trapaceiro. Por favor, gente. Você é um assassino. Por favor. Acho que já deu. Vamos encerrar a reunião, ok? Bom, Guilherme, eu realmente preciso ir embora. Vou voltar lá pra clínica pra cuidar do Wellington. É, gente. E já tá decidido. A Margarida tá fora. É. Eu quero ver amanhã como é que vai ficar o clima no restaurante. Eu preciso encerrar essa minha sociedade com ela. A sociedade se desfazendo. A amizade acabando. O que a gente fez pra merecer um assassino entre nós? Um matador. Ah, Francisco. É impossível ficar impune diante de tanto dinheiro. Bom, eu vejo todos vocês no último dia do ano quando o pacto acabar. Espero não precisar reunir todos mais uma vez antes disso. Eu só espero que no último dia do ano ainda tenha gente pra se reunir. Lá vamos nós de novo, hein, Kleber. Daqui a pouco eu vou acabar virando cirurgião. Né? Já retirei uma bala do seu joelho. Agora não? Ai... Miserável, desgraçado. Eu juro que ainda te mato, Lucas. Você vai me ameaçar justo agora? Ô, Kleber. Posso ficar nervoso. Minha mão pode tremer. Posso acabar errando. Cortando um dedo seu fora. Ai... Você tá completamente louco, cara. Meu Deus, me ajuda. Deus não ajuda assassinos e cretinos como você, Kleber. Chora. Chora. Mas chora pelo que você fez. Pssch. Engraçado. Ai, não atende, Paty. Nem em casa, nem no celular. Ah, então ele deve estar trabalhando mesmo, Ju. Não, amiga. Se ele estivesse trabalhando, ele teria me atendido. Oh, meu Deus do céu. O que será que o Lucas está aprontando? Ô, Ju, você acha que ele está fazendo o quê? Não sei, amiga. Mas ele está muito estranho. Eu não sei o que é. Mas alguma coisa ele esconde, sim. O Raimundo foi lá conversar com ele? Menina, coitado do Raimundo. Ele me falou que o Lucas quase que bateu nele. Ah, mas também, né, Juliana? Logo o Raimundo ia lá conversar com o Lucas? Mas ele foi uma boa. Você ainda gosta dele? Do Raimundo? Não, do Lucas. É com ele que você está preocupada? Claro. Ah. Mas é impossível ter qualquer coisa com o Lucas. Ele morreu junto com a Andréia. Não dá pra competir com uma mulher morta, né? É. Ele sofreu demais com a morte da Andréia mesmo. E pensar que a minha mãe tem responsabilidade nisso, Ju. Que tristeza. Ela vai ter que pagar por esses crimes, né, Paty? Ela é sua mãe, mas... O que ela fez... Nossa. Eu sei. E eu também acho que a justiça tem que ser feita. Ah, eu queria tanto que eu e o Lucas conseguíssemos ser pelo menos bons amigos. Ele é um cara tão incrível, amiga. Uma pena, né, que ele tenha ficado tão perturbado com toda essa história. Ah, Ju, eu até podia tentar conversar com o Lucas. Eu ia aconselhar ele a fazer um tratamento, alguma coisa assim, mas... Eu acho bem difícil que ele queira conversar comigo. É, eu também acho. Ai, que horrível isso. Desculpa, Paty, desculpa. Você tá cheio de problema na cabeça, eu tô colocando mais um. Imagina, Ju. Tranquilo. E nesse momento, o que mais me preocupa mesmo nem é a Rita. Eu tô preocupada com o que você falou em relação ao Francisco. Nesse lance, ele queria tirar o Miguel de mim. Não, Paty, ele falou isso da boca pra fora. Sério, ele tava de cabeça quente, imagina. Não sei não, Ju. Eu tenho muito medo da Rita tentar fazer a cabeça dele. Muito medo. Ah, mas essa daí sim é capaz de tentar te atingir usando o Miguel. Meu filho não vai sair aqui de casa, Ju. E eu não vou deixar aquela mulher sequer chegar perto do Miguel. A Rita não vai machucar o meu menino, Juliana. Não mesmo. Um bebê prematuro, com down, precisa demais do aleitamento materno. Mas tem que ser uma mãe muito desnaturada pra desmamar um bebê tão novinho. A Rita tem razão. A Patrícia, além de mau caráter, tá prejudicando o meu filho. Olha, eu não sei, gente. Não dá pra condenar a Patrícia só porque o Miguel não tá mais mamando no peito. Não, Guilherme, mas não é só isso, não. A Patrícia é maquiavélica, sim. Ela saiu aqui de casa, comprou uma testemunha e tá querendo colocar a Rita de novo na cadeia. Até escuta ela colocou aqui na minha casa. Uma escuta? Sim. Você tem certeza disso? Eu mandei fazer uma varredura aqui e a gente achou uma minicâmera instalada aqui na sala. Ela foi pra casa da mãe dela, mas tava monitorando a gente aqui. Mas isso é muito grave. Você tem certeza que foi mesmo a Patrícia que plantou essa câmera aqui? Mas quem mais seria, Guilherme? A Patrícia saiu daqui, mas queria poder ficar controlando a minha vida e a do Francisco. E vocês deram parte na polícia? Não. A gente não tinha provas. Não sei. Eu acho que a Patrícia não é só maquiavélica, não. Acho que ela tem problemas psicológicos sérios. Tá completamente desequilibrada. A Patrícia não tem condições de cuidar do meu filho, Guilherme. E eu não me sinto à vontade de deixar o meu filho com uma pessoa assim, nesse estado. Eu quero a guarda do Miguel. Não é fácil tirar a guarda de uma criança da mãe, Francisco. Vai ser uma briga e tanto. Eu tô disposto a pagar o preço, Guilherme. Eu quero o meu filho. Eu vou entrar nessa briga e vou ganhar. E eu tô com o Francisco nessa. Eu vou ajudar a criar o Miguel. Com todo o meu amor. Malditos sejam todos. Todos eles que se matem uns aos outros. Tá? Mas eles vão ver. Eles vão me pagar. Eles vão me pagar por terem virado as costas pra mim. Calma, Margarita. Você tá muito alterada. Eu tô com ódio, Valdinei. Tá? Eu tô com ódio. Ódio! Mas tudo bem. Próximo que aparecer estirado, morto, deitado, dentro de um caixão. Eu vou rir. Vou rir. Mas eu vou rir muito. Muito! Nossa, Margarita. Eu não tô nem te reconhecendo. Você tá falando dos seus amigos de anos. Do pessoal do bolão. Que amigos? Que amigos? Amigos uma ova. Tá? Foi só aparecer lá uns milhõezinhos na conta pra todos eles mostrarem a carinha. São todos uns sangue-sugas. Todos uns vampiros querendo sugar o nosso sangue. É, mas foi você que trapaceou fazendo a lipo. Natural. Eles votarem contra você. Pra você sair do bolão. O que que é isso? Hã? Até você? Tá contra mim? É isso? Não, Margarita. Eu tô sendo justo. Ou você ia apoiar o Severino a botar a mão na segunda parte do prêmio se ele não tivesse cumprindo a missão dele, hein? Só que eu. Eu vou recuperar o meu peso. Vou engordar e emagrecer honestamente. Era só isso que eles tinham que entender. Mas não, preferiram me deixar lá de escanteio pra sobrar mais 16 milhões e meio pra eles dividirem. Desculpa, Margarita. Mas você também ficou acobertando as mentiras do Elton. Mesmo sabendo que ele tava prejudicando a missão dos outros. E não falou nada. Eu já disse. Eu já disse que eu estava cega de amor. Eu estava sendo levada. Mas eu mesma, eu nunca quis fazer mal pra ninguém. Agora. Aqueles miseráveis. Ah, eles vão pagar. Eles vão pagar por tudo que eles fizeram comigo. Por tudo. Ah, vão. Valeu por trazerem minha camisa, galera. Mas eu quero mostrar um lance irado pra vocês. Lance irado é esse, cara? É gravar no celular? É, eu tô criando o final do meu filme. Ué, desde quando eu tô fazendo o meu filme, Daniel? Que negócio é esse, cara? É da promoção do caldo líquido Maggi. Vocês não viram começar na televisão, não? Ele não tem final. Não tem final? Como que é isso? Na verdade, ele tem cinco finais diferentes. Aí você entra no site, novocracdacozinha.com.br. E aí você escolhe o seu final favorito. E aí, mandando o seu próprio final, você participa da promoção. Tá, e você concorre a o quê? Você concorre a 11 camisas oficiais da Seleção Brasileira, uma delas autografada pelos craques da Seleção e um par de ingressos pro jogo da Seleção Brasileira. Muito maneiro, né? Maneiro. Pô, então empresta o celular aí pra gente fazer nosso filme também. Deixa eu terminar o meu e aí eu empresto, tá? Vai. Filma aí, filma aí. Faz umas embaixadinhas aí, vai, Edmundo. Agora sim? É, vai. Quarto é esse aqui, dona. Pode entrar aí, ó. Mas não tem nem banheiro, moço. É, pelo preço, dona. Só pia mesmo. Baia era ali no corredor. Tá, eu vou ficar com o quarto. A senhora tem que preencher uma ficha, hein? Coloca aí, por favor, o seu nome e carteira de identidade. Não sei escrever nem ler. Não tem documento, não. Sei como é que é, dona. Pelo visto, a senhora não tem bolsa, a senhora não tem nada, né? Como é que a senhora vai pagar, dona? Ok, ó. Dez real. Amanhã eu prometo que eu pago pro senhor o resto. Dez real, dona? A senhora tá de brincadeira com a minha cara? Qual foi? Eu prometo, moço. Amanhã cedinho eu pago o resto pro senhor. Eu sou mulher direita. Meu marido chegou em casa bêbado. Me bateu. Me jogou no meio da rua. Eu não posso voltar pra casa, sabe? Senão ele vai me matar, moço. Ele prometeu que vai me matar. Ele vai me matar. Se eu tenho que me ajudar, moço, não tem ninguém. Eu não tenho ninguém nesse mundão de meu Deus. Tá bom, dona. Tá bom. Não precisa ficar chorando aqui também, não. Mas olha, pra falar uma coisa pra senhora. Só por essa noite, tá? Se quiser continuar aqui, vai ter que pagar um mês adiantado. Obrigada, moço. Deus lhe pague, viu? Desconversado, né? Muito obrigada. Deus lhe pague. Obrigada, moço. Muito obrigada, viu? Desabra de quarto. Vem com barata. Eu não tenho mais, Lucas. Já dei analgésico. Se tomar mais, pode morrer. Eu quero morrer, Lucas. Eu quero morrer, mas me mata logo, pelo amor de Deus. De jeito nenhum. Você vai envelhecer aqui nesse cativeiro, Clébio? Você vai morrer, mas de velhice. A Regina vai denunciar você, Lucas. A Regina vai denunciar esse lugar, você vai ver. Ah, você acredita mesmo nisso? Clébio? A Regina sabe que se ela mandar a polícia pra cá, você vai ser preso. E daí, com os amigos na polícia que você tem, num instante assim, ó, você vai fugir do presídio. num instante assim, ó, você vai atrás dela, das filhas dela, do Francisco. A Regina não vai te ajudar, seu desgraçado. Ô, mãe, eu que tinha que estar lá na clínica com o Ellington. Eu sou a esposa dele, eu podia cuidar dele. Eu sei, Cacá, o Carlos também sabe disso. Mas o que o Ellington precisa nesse momento é de uma pessoa com mais experiência de vida. E o Carlos trabalhou na narcóticos. Ele sabe lidar melhor com pessoas assim. Meu Deus. Olha só o que o Ellington se tornou mãe. Pessoas assim. Ai, minha filha. Eu não falei por mal. Mas é que eu e você, nós não temos experiência pra lidar com um viciado. Eu sei disso. Eu vi isso no dia que o Ellington ficou lá nervoso, sabe? Descontrolado. Por causa da fuga da Estela. Eu senti medo dele, mãe. Eu tenho vergonha de dizer isso. Mas eu senti medo do cara que eu amo. Pô, minha filha, não se culpe. O Ellington tá tendo essas reações que parecem ser de outra pessoa porque ele tá totalmente dominado pela droga. Mas o importante é a gente lembrar da pessoa linda que ele é. Um menino iluminado, um bom rapaz, jovem, saudável. e isso não pode ficar esquecido. A gente precisa, eu, você, todo mundo, lembrar o Ellington quem ele é. Porque ele não é essa coisa no qual a droga transformou ele. O Ellington é um ser humano lindo. E não esse trapo de gente. Essa coisa esquisita que o craque tá fazendo ele ser. Será que ele vai voltar a ser como antes? Vai. Vai sim, minha filha. Se ele quiser e com o nosso apoio, ele vai voltar. Tem saída, tem solução. Eu li sobre isso. O oficiado, ele pode se livrar do craque. É difícil. Tem que querer muito, mas ele pode se livrar. Eu nem sei de quem eu tenho mais pena, mãe. Se é do Ellington, da gente, do Carlos. É. O triste é que, mesmo sem usar a droga, toda a família acaba envolvida por ela. O Carlos tá de partir o coração. Ah, meu Deus, ninguém devia experimentar craque. Aliás, droga nenhuma. primeiro passo pro inferno. Amém. Amém. Aqui, Wellington. Estela! Estela! Onde você tá, Estela? Que isso? É o craque. Não, 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 não. Vem logo, Wellington! Vem! Onde você tá, Estela? Estela! Aqui, Wellington! Pode! Você chegou no paraíso. Estela? É você? Sou eu, sim. Olha essa montanha enorme de pedra que tem só pra gente, Wellington! Que maravilha! É craque! 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 Estela? 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 Você acaba tão horrível! Estela? 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 Eu sou o Lama, craque! O craque me matou! O craque me levou pro inferno! O craque me levou pro inferno! O craque me mata! O craque me mata! Não fuma craque, Wellington! Você vai me deixar viúva! Calma! O craque vai te matar, Wellington! Sai dessa! Sai dessa, Wellington! Não! Calma, Wellington! Calma, calma! Calma! Respira fundo! Respira fundo! Respira fundo! Me solta! É só um pesadelo! É só um pesadelo, Wellington! Calma! Eu quero ir fora! Me solta! Eu não vou deixar você embora! Eu quero morrer! Não, não! Eu quero morrer! Calma! Não, eu não vou soltar! Eu não vou soltar! Eu não vou desistir de você, Wellington! Me solta! Não vou! Não vou! Nunca! Nunca! Calma, calma, cara! Me solta, cara! Calma, calma! Respira! Respira! Não! Eu vou conseguir! Você consegue! Você consegue sim, Wellington! Você pode até não acreditar na força que você tem, mas eu acredito! Eu acredito em você! Eu acredito por nós dois! Você vai sair dessa! Você vai sair dessa, Wellington! Tá me ouvindo? Você vai vencer o craque! Você vai vencer esse maldito! Calma! Calma, calma, calma! Deita, deita, respira! Respira! Vem, vem, vem! Deita, deita! Deita aqui! Vem aqui! Aqui, ó! Deita! Calma! 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 Oi, sou eu. Para de reclamar. Só posso ligar essa hora, quando todo mundo aqui está dormindo. Consegui falar com o Dr. Franco, sim. Já descobri quem é essa testemunha. É uma catadora de lixo. Mesmo que essa mulher tenha me visto de verdade, não vai ser problema. Eu não vou correr esse risco. Se ela insistir em testemunhar, eu dou um jeito de me livrar dessa mulher. Pode acreditar. Porque agora é tudo ou nada. Se essa mulher for a cabeça dura, é pior para ela. E para você também. Viu? Resolver dar uma de esperto para cima de mim, vai dançar. Isso mesmo. Ótimo. Agora não tem mais essa não, meu querido. Não me importa mais se é mendigo ou se é presidente do Brasil. Se cruzar o meu caminho, seja pobre ou seja rico, vai cair.